Eu queria falar uma coisa pra vocês, gente, que eu quero falar é que eu tô, acho que um pouco me despedindo de ficar bebendo no palco, porque eu tô passando por uns problemas aí. Eu fui fazer um check-up. Não façam. Conselho que eu dou. Só sai com coisa triste de lá. Fui lá e o médico disse que eu tava com gordura no fígado. E gordura parece que é bom só na picanha. Eu disse, mas eu tô com muita gordura ou é uma lasquinha? Ele disse, você tá na fase dois. E eu disse, e tem quantas fases esse jogo? Ele disse, tem três. Eu disse, é um demo? Que jogo pequeno da porra é esse? Não. Três? Passei três meses pra zerar Dinkong Race. Aí tu vem me dizer que a porra do jogo do meu fígado só tem três fases. E aí E aí E aí